Tiago, capítulo 2. Eu vou falar sobre um dos lemas centrais da Reforma, mas invertido. O lema que eu me refiro é Sola Grácia, ou, desculpem, Sola Fide. Ou seja, que a salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus e somente por Ele. Só que nós temos que lembrar que esses slogans, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, particularmente esses três, eles foram elaborados no contexto da pergunta o que é que um homem faz, ou uma pessoa faz, para se justificar diante de Deus. Estava em jogo era a questão de como o homem poderia ser aceito por Deus. Então, diante dessa pergunta, o que é que uma pessoa faz para ser aceita por Deus, justificada dos seus pecados? A resposta é, ela é justificada pela fé somente, em Cristo somente e somente pela graça de Deus. Então, é no contexto da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, que esses slogans ou solas, eles foram projetados. É claro, vocês todos sabem, não foram os reformadores que escreveram os cinco solas da Reforma. Eles são uma reflexão posterior, uma tentativa de resumir o que é que eles pensavam a respeito dessa questão da salvação. Só que, exatamente porque o contexto, às vezes, se perde a saber que conceitos como que a salvação é pela fé somente foram desenvolvidos no ambiente maior da doutrina da justificação, é que algumas pessoas deturpam esse ensinamento e pensam que, se a salvação é pela fé sem as obras, isso significa que as obras não têm um lugar dentro do cristianismo, especialmente o cristianismo reformado, já que a gente bate sempre dizendo que é pela fé e não por obras. Aí dá a impressão de que obras é uma coisa ruim, especialmente porque os espíritas fazem e os católicos fazem. Protestante, não. Nós não fazemos obra. Isso é coisa de espírita que faz obra para ir para o céu, católico faz obra para ir para o céu. Só que nós esquecemos que esse slogan, pela graça, pela fé e somente por Cristo, era no contexto da justificação, a ponto de que podemos dizer, vendo o quadro maior, pensando no pensamento mais amplo da reforma protestante, no que diz respeito a fé e obras, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas também não sem elas. Nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. Não sem elas. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, partindo especialmente de Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26, que é um capítulo bastante conhecido. Vamos ler, então, Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, lembrando desse que poderia ter sido também um aforismo ou um aforismo da reforma protestante. Somos salvos não pelas obras, mas também não sem elas. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aqueceivos e partaivos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vamos orar e vamos pedir que o nosso Deus ilumine o nosso entendimento, queremos conhecer a sua palavra, queremos nos guiar por ela, queremos que ela seja lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Oremos. Ó Deus, conduz-nos agora pelos caminhos da escritura, ajuda-nos a entender o que o teu servo Tiago quis dizer aqui, de forma, Senhor, que possamos corrigir as deficiências da nossa fé e das nossas obras. Nós pedimos que o Senhor nos dê a visão correta a respeito desses dois aspectos do mesmo dom, a fé que salva, que é sempre acompanhada de obras. Nós pedimos que o Senhor abençoe assim cada pessoa aqui presente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas perguntam por que que Tiago, os estudiosos do Novo Testamento, perguntam por que que Tiago resolveu tratar desse assunto aqui. Algumas respostas. Talvez a resposta mais provável é que essa comunidade a que Tiago destinou essa carta, que eram os judeus que tinham se tornado cristãos e que estavam vivendo em várias províncias do Império Romano, eles tinham, de alguma forma, não haviam compreendido corretamente o ensino, particularmente do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, de que a salvação era pela fé somente, pela graça somente. Porque essa foi a ênfase primeira do Senhor Jesus e dos seus discípulos, porque eles estavam ensinando o caminho da salvação num contexto legalista. Jesus, quando veio anunciando o reino de Deus, ele veio anunciando esse reino em contrapartida a um judaísmo, a um rabinismo farisaico legalista, que havia criado normas e normas e regras e regras, além daquelas que já haviam no Antigo Testamento, como condição de salvação. E não poucas vezes Jesus Cristo condenou a chamada tradição oral e o fato de que os fariseus e os seus discípulos colocavam fardos pesados sobre as costas dos homens e eles mesmos não queriam carregá-los. Eles se preocupavam em dar o dízimo do cominho, das hortaliças e esqueciam as coisas mais importantes da lei, como a justiça, a fé e a misericórdia. Então, Jesus labutou num ambiente extremamente legalista e nesse ambiente o foco de Jesus sempre foi a graça mediante a qual Deus o havia enviado ao mundo para ser sal da terra, luz do mundo, salvador de todo aquele que crê. A ponto dele dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É mediante a fé na minha pessoa que vocês serão salvos. Os discípulos de Jesus também estavam lutando exatamente contra, ou labutando exatamente no mesmo contexto. Eles começaram a anunciar o evangelho depois da ressurreição em Jerusalém, que era a sede do rabinismo, do judaísmo farisaico. E eles tinham que o tempo todo estar enfatizando de que as obras da lei, elas não salvam. Que as obras da lei foram dadas com o objetivo de antecipar a chegada do Messias, quer como pedagogo, mostrando que nós somos pecadores e precisamos de um salvador, quer seja como o tipo, especialmente a lei cerimonial, que falava de sacrifícios, falava do sacerdote e uma série de outros rituais que apontavam para a necessidade de purificação através do sangue. Então, não somente Pedro, mas João, os demais autores neotestamentários, todos eles vão falar a respeito da salvação pela graça. A primeira grande discussão que teve na igreja, está lá em Atos 15, foi exatamente sobre isso, com que base os gentios que não são judeus, eles têm que ser admitidos na igreja. E tinha um partido em Jerusalém que dizia, tem que circuncidar essa turma, eles têm que guardar a dieta religiosa do judeu, não pode comer carne de porco, não pode comer sangue, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e tem que guardar o calendário sagrado, as festas religiosas de Israel e particularmente o sábado. E Paulo e Silas e outros se insurgiram contra isso, mas disseram, mas de jeito nenhum, nem nossos pais conseguiram viver dessa forma, vocês querem empurrar isso em cima dos gentios, que nem judeus são. E teve aquela grande discussão lá em Atos 15, que terminou no consenso do concílio, dizendo que, num ambiente de convívio entre judeus e gentios, era requerido somente que os gentios se abstivessem daquelas coisas que escandalizavam os judeus, como, por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos e assim por diante. Ou seja, Paulo, os primeiros apóstolos, bem como o próprio Senhor Jesus, eles precisavam enfatizar que a salvação era pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não era por obras. Eles precisavam fazer isso, porque no ambiente que eles estavam pregando, as pessoas acreditavam que eles seriam justificados pelos méritos obtidos na observância detalhada, escrupulosa da lei. Tiago está escrevendo, ao que tudo indica, num contexto diferente. Sabe o pêndulo de um relógio, que uma hora está para um lado, aí você solta aí, ele vai para o outro, ele não para no meio, o equilíbrio nunca é alcançado de uma vez. Esses judeus a quem Tiago escreve, que um dia tinham acreditado que a salvação era, por obras, por mérito, tinham crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estavam muito animados com sua nova fé. Eles haviam encontrado essa liberdade. Somos justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Não era difícil, especialmente no ambiente reacionário, alguém chegar à seguinte conclusão. Bom, se é pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, as obras não têm um papel importante na vida cristã. Não importa de que maneira eu viva, e não importa o que eu faço ou deixo de fazer, se eu tiver fé, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí agora o pêndulo já está no outro lado. A audiência de Tiago é diferente da audiência de Paulo. Portanto, as obras que Tiago recomenda aqui, dizendo que nós não somos salvos sem obras, não são as mesmas obras que Paulo condena. Paulo está condenando as obras meritórias, que eram feitas para buscar a justificação pela fé. Tiago está recomendando as obras que acompanham a fé salvadora. E a fé que Tiago está condenando aqui, quando ele diz que fé sem obras é morta, não é a mesma fé que Paulo recomenda dizendo sem fé é impossível agradar a Deus. Está na Carta aos Hebreus, em outros lugares na Carta de Paulo, tem passagens que dizem a mesma coisa. Por quê? Porque as audiências são diferentes. Então, os estudiosos, eles chegam, eles concluem que não há aqui um conflito entre Paulo e Tiago, como alguns estudiosos liberais querem dizer. jogar Tiago contra Paulo. Não há conflito nenhum. A gente resolve a aparente contradição simplesmente dando essa explicação e falando da audiência às quais as diferentes cartas e literaturas eram designadas. A prova de que Tiago está escrevendo para cristãos que tinham uma compreensão equivocada da salvação pela graça, e achavam que as obras não tinham um papel importante na vida cristã, a prova disso é que a Carta toda trata de um tema, é um dos temas da Carta, que parece ser um tema que caracterizava aquelas comunidades, que era a incoerência. Você vê, já no capítulo 1, Tiago diz assim, meus irmãos, não sejam apenas ouvintes da palavra. Vocês não pensem que vocês vão ser salvos só ouvindo sermões, vocês têm que praticar o que vocês ouvem. Não é isso que ele diz aqui no capítulo 1? Capítulo 1, do verso 21 em diante. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. É mais uma evidência de que aquelas comunidades tinham a impressão de que a salvação era alguma coisa que era somente intelectual, era um assentimento intelectual. Se você entendesse a mensagem, compreendesse a mensagem, se você acreditasse naqueles pontos centrais que foram ensinados, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e você viesse à igreja regularmente, ouvir aquela mensagem, vez após vez, isso era tudo que Deus requeria de você, você estava salvo. Tiago diz, meus irmãos, não se enganem, ouvir sermão não vai salvar você. Você tem que praticar o que você ouve, senão você é como uma pessoa que olha no espelho, vê os defeitos do seu rosto, se volta, vai embora e não toma providência nenhuma. É a ilustração que ele usa no final do capítulo primeiro. No capítulo dois, ele trata desse ponto aqui. De que adianta vocês fazerem uma declaração de fé se vocês não têm obras? Essa declaração de fé vai salvar vocês? Se ela não é acompanhada de obras? É uma pergunta retórica, porque Tiago já sabe a resposta. A resposta é, não, não vai salvar. Quando chega no capítulo três, muito conhecido por sinal, é o famoso capítulo da língua, sobre a língua, que a gente gosta muito de ler para o próximo. Tiago fala, aquele capítulo três, ele é dirigido aos que queriam ser mestres. Muita gente queria ser mestre, mas não dominava a língua. Não dominava a língua. E Tiago diz assim, meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, porque nós receberemos um maior juízo, porque todos nós tropeçamos em palavra. E ele então fala mais uma incoerência daquela comunidade. Muitos querendo ser professores de Bíblia, quando nem controla a língua, eles conseguiam. Nem controla a língua, eles conseguiam. Quando chega no capítulo quatro, é a mesma coisa. Ele diz assim, vocês se professam amigos de Deus, mas vocês são mundanos. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, a cada capítulo da carta, você percebe que tem um problema que está por detrás, que é o mesmo. Ou seja, a igreja não conseguia relacionar, na prática, aquilo que ela acreditava. viver na prática, aquilo que ela professava. Ela ouvia sermões, mas não praticava. Dizia que tinha fé, mas não tinha obras. Queriam ser professores de Bíblia, mas não controlavam nem a língua. Diziam que odiavam o mundo, mas eram mundanos. Por isso que eu acho que Tiago é um corretivo excelente para uma falsa compreensão do que seja os cinco solas da reforma, especialmente no mundo em que nós vivemos hoje, em que a tendência não é tanto o legalismo, embora também ele esteja presente, mas é exatamente esse lado aí, a graça barata. O pessoal pensar que o Evangelho se resume a isso, a você acreditar em alguma coisa, fazer alguns rituais, se fazer propósito, fazer promessa, cumprir isso ou aquilo, vir para a igreja, cantar no coral e pronto, está tudo bom diante de Deus. Não está, não. A fé verdadeira, a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada das evidências claras de que ela é a fé salvadora. É isso que Tiago está dizendo aqui. Lutero, quando viu aqui a pegada de Tiago, que Tiago pega mesmo aqui, Lutero colocou Tiago no fim da Bíblia e disse, é uma epístola de palha. E traduziu, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou Tiago na sua primeira edição do Novo Testamento em alemão, ele colocou Tiago lá no fim. Achou que talvez não fosse inspirado, porque Tiago pega muito. E lembra que Lutero estava vivendo a experiência de descobrir a salvação pela graça, não é? E aí ele lê Tiago capítulo 2, ele acha que Tiago não entendeu. Aí põe Tiago lá no fim da carta, no fim do Novo Testamento. Mas na sua segunda edição do Novo Testamento em alemão, Lutero então já traz Tiago de volta para o cano, porque ele entendeu exatamente qual era a ênfase de Tiago. Tiago não está ensinando que o homem é salvo por mérito, ele está ensinando que o homem é salvo pela fé, só que a fé que salva ela nunca vem sozinha, ela é acompanhada de obras que evidenciam, que mostram. Por isso, aquela frase, a salvação não é pelas obras, mas também não é sem elas. Elas estão presentes, elas têm que estar juntas, elas são evidência. E por isso então que eu pensei que hoje à noite a exposição desse capítulo poderia trazer um equilíbrio necessário, quando a gente está falando tanto sobre a reforma, para a gente entender direitinho o que é que queremos dizer quando afirmamos que a salvação é pela fé sem as obras. O que é que nós queremos dizer com isso? Vamos então ao texto. No verso 14, Tiago coloca o problema. Depois do verso 15 até o verso 26, ele vai dar quatro argumentos para esse ponto dele de que a fé sem obras é inoperante. Então vamos ver aqui no verso 14 a, vamos chamar de problematização, Tiago vai, ele introduz o assunto com essa pergunta retórica. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele está se referindo aqui às declarações de fé que os cristãos faziam ao serem admitidos na igreja. Então a declaração mais básica que nós temos é Jesus Cristo é o Senhor. Geralmente os judeus acrescentavam a isso o famoso Shema, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em seguida dizia Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus e Salvador. Essa é a declaração primitiva apostólica original mais antiga que nós temos no Novo Testamento. E era provavelmente isso que se exigia dos convertidos. Quando uma pessoa se convertia a Jesus Cristo que é ser judeu gentil, ele então tinha que comparecer na igreja, ser batizado e declarar isso, dizer que ele tinha fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que realmente existia. A pergunta então de Tiago é, meus irmãos, qual é o proveito dessa declaração se ela não for acompanhada de obras, de atitudes que comprovam que ela é uma declaração sincera? O que Tiago está ensinando aqui logo de cara é que é muito arriscado a gente receber pessoas na igreja sem que antes nós demos um tempo para que as obras daquela pessoa confirmem que a conversão dela é verdadeira. A gente às vezes fica tão ansioso para receber gente nova na igreja que a gente faz um acampamento, faz um retiro, faz uma reunião, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, a gente na mesma hora já batiza o cidadão, diz para ele que ele é crente e vai para o céu. E se for artista, no domingo seguinte está dando testemunho na igreja. Então a gente se apressa a fazer isso quando Tiago diz aqui que a verificação da genuinidade da declaração da fé se faz através das obras. Qual é o proveito de alguém dizer que tem fé? Vem aqui na frente da igreja, o pastor pergunta você crê em Jesus? Creio. Crê na Bíblia? Creio. Crê na Trindade? Creio. Crê que tem céu e inferno? Creio, sim. Você crê em tudo? Creio em tudo que o senhor disser, pastor. Mas a pessoa não tem obras, ela não tem evidência. Será que só aquela declaração ela é suficiente para salvar a pessoa? Nós não estamos fazendo pouco caso aqui da profissão de fé. É importante que os crentes declarem a sua fé diante do mundo e diante da igreja. O próprio Jesus disse isso. Aquele que me declarar confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Mas o senhor Jesus está pressupondo ali naquela frase que aquela confissão é sincera. É de uma pessoa que é realmente convertida. Mas é possível que alguém já na época em que Tiago escreveu que muita gente estivesse entrando nas igrejas fazendo uma declaração de fé que não fosse genuína. Não fosse genuína. Estava só aqui mas não entrou aqui. Uma vez eu vi um folheto muito interessante. O título era O homem que errou o céu por 20 centímetros. Errou o céu por 20 centímetros? Como assim? Aí o folheto explica. É a distância da cabeça para o coração. Ele creu aqui mas não desceu para os 20 centímetros mais abaixo a fé sem obras. Então está aqui a introdução do assunto. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé no caso aqui? Pode acaso semelhante declaração de fé salvá-lo? E a resposta de Tiago é não. E ele então dá quatro provas quatro argumentos para provar esse ponto aqui do verso 14. O primeiro está aí do verso 15 até o verso 16 e contempla uma situação que era perfeitamente possível no primeiro século. Ele fala aqui no verso 15 de você encontrar um irmão ou uma irmã carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano. Nós sabemos que a igreja no século I era composta na sua grande maioria de pessoas oriundas das classes mais desfavorecidas do império. Eram órfãos eram viúvas eram pequenos negociantes eram diaristas eram soldados eram pessoas que tinham pequenos negócios que trabalhavam na fazenda dos ricos ou seja essa situação que Tiago está descrevendo aqui era perfeitamente possível de você encontrar você está na rua da sua cidade e de repente você encontra aquele seu irmão na igreja e ele está passando fome ele está passando ele não tem o que comer e mais do que isso ele está passando frio porque ele não tem com o que se vestir é claro que é uma situação que ninguém de Brasília entende porque não faz frio aqui mas em Goiânia de onde eu venho é pior ainda então mas era fácil encontrar pessoas nessa situação então Tiago aventa essa hipótese ele diz assim imagina que você está andando na rua e de repente você encontra um irmão e uma irmã que estão com fome e passando frio e passando necessidade aí você diz assim meu irmão minha irmã vão em paz que o calor do Espírito Santo aqueça o corpo de vocês que o maná do céu alimente espiritualmente a sua alma que você se farte das bênçãos e da plenitude de Deus Tiago pergunta qual o proveito disso gente se você não botar a mão no bolso tirar 10 contos para comprar um sanduíche para ele você tendo dinheiro para fazer isso suas palavras são vãs ou seja a sua oração é vã quando você em vez de fazer o que você pode fazer você vai orar é quando você não deve está aqui uma hora em que você não deve orar para que orar se você pode botar a mão no bolso e resolver o problema do cidadão a gente ora quando a gente não pode fazer não é isso não é isso que o Tiago está dizendo aqui de que adianta você dizer e de impais fartaivos e tudo mais é uma oração vão em paz que Deus farte vocês que Deus cubra vocês e você não faz nada para ajudar o cidadão da mesma forma Tiago diz fé sem obras é morta você chegar na frente da igreja e declarar aquela aquela construção de fé ortodoxa linda bonita mas não tem obras atitudes que seguem aquilo é a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que está passando necessidade vá em paz e enche a barriga e você não mete a mão no bolso para tirar o dinheiro para ajudar aquela pessoa suas palavras são vazias elas não tem proveito elas são inúteis e assim é sua declaração de fé e olha a comparação que ele faz no verso 17 assim também ele estabelece agora o contato assim também a fé se não tiver obras por si só está morta uma das partes mais difíceis do trabalho pastoral é a cerimônia fúnebre e nós pastores somos responsáveis por fazer o culto final não pela alma da pessoa que morreu mas pelos presentes e aí quando a gente conheceu a pessoa em vida às vezes é mais doloroso ainda não tem uma figura um quadro mais doloroso do que você ver uma jovem senhora que morreu acometida de câncer que foi muito bem vestida pela sua família com o seu melhor vestido cabelo muito bem penteado até com joias e tudo colocado ali no caixão o marido chega chora você pode sentir sua falta e as lágrimas correm dos olhos do marido e caem no rosto dela ela não sente absolutamente nada o filho beija o rosto da mamãe mamãe chora a mãe não ouve absolutamente nada ela está muito bem vestida muito bonita muito bem preparada assim é a fé de muitos é simplesmente um cadáver está bem vestido vem para a igreja cumpre as suas obrigações tem uma declaração correta mas não tem obras que comprovem de que é mais do que um cadáver um cadáver não faz obras não toma atitude não faz escolhas corretas não ajuda o próximo não abençoa os seus semelhantes da mesma forma que você dizer para uma pessoa vá em paz partai-vos esquenta-vos sem dar nada necessário para isso assim também a sua declaração de fé que não é acompanhada por atos de obediência misericórdia e serviço a Deus esse é o primeiro ponto de Tiago segundo está no verso 18 e essa é uma passagem difícil de interpretar por conta da pode ser traduzido de diversas maneiras eu quero sugerir porque a grande pergunta é quem está dizendo o que a quem o verso 18 alguém dirá quem é esse alguém alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé a solução menos complicada é você entender que o alguém aqui é Tiago e que aqui no verso 18 ele começou aquilo que a gente chama quando a gente estuda literatura é um recurso literário é uma diatribe diatribe é quando você imagina um adversário você imagina que você está brigando com alguém na frente do público dos seus leitores Tiago não estava brigando com ninguém não tinha nenhum judeu na frente dele quando ele escreveu isso aqui mas ele imaginou de repente um judeu na frente dele discutindo com ele sobre essa questão de fé e obras e Tiago então começa a discutir com o homem isso ajuda o pessoal a prestar atenção eu sei porque quando eu estou pregando o pessoal está vendo o whatsapp está dormindo aí de repente eu começo a contar a história de uma briga de dois irmãos todo mundo levanta o olho o pessoal fica quem foi quem foi fica todo mundo assim então o Tiago está fazendo isso ele começa a brigar ele começa uma briga agora com o opositor imaginário nessa diatribe e o alguém aqui é Tiago Tiago se volta para essa pessoa que acha que vai ser salva somente pela fé somente pela fé crendo somente pelo crer acreditar nas verdades do evangelho e Tiago se vira para ele e diz mas alguém eu Tiago te direi tu tens fé ou seja tu dizes que tens fé eu tenho obras eu Tiago tenho obras mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé então aqui nesse segundo ponto Tiago está dizendo que só existe uma maneira de você mostrar a sua fé e ele faz um desafio um répto para o adversário vamos fazer uma aposta aqui vamos fazer uma concorrência aqui uma competição você me mostra a sua fé sem obras sem usar obras que você não tem mas eu vou provar você que minha fé é verdadeira através das minhas obras com isso Tiago está estabelecendo esse princípio que não existe outra maneira para nós conhecermos a genuinidade da fé a não ser a vida do indivíduo a não ser as obras que ele pratica as suas escolhas as suas decisões com que ele anda como ele gasta o seu dinheiro como ele trata a sua mulher como é que ele trata os seus pais como ele é no trabalho como ele é na igreja como é que é a vida dele como indivíduo não tem outra forma de saber eu posso dar cem reais a um sem teto lá na rua ele chega aqui dentro e repete a confissão de fé de Westminster todinho e não é crente não estou dizendo que o sem teto não é crente no caso ele é um descrente mas eu posso pagar alguém para chegar aqui na frente e recitar o credo apostólico então como é que eu mostro como é que eu vejo eu olho para vocês aqui eu não posso dizer quem de vocês é crente porque eu não vejo a fé no coração de vocês mas tem uma coisa que vocês fazem que eu posso ver que são as suas atitudes as suas escolhas e as suas reações isso eu posso ver eu olho para uma árvore eu não vejo a seiva que está dentro dela que lhe dá a vida mas eu vejo o fruto que a seiva produz esse é o ponto de Tiago a verdadeira fé ela só pode ser demonstrada verificada através de obras através de obras não tem outra maneira por isso nós não somos salvos pelas obras mas também nós não somos salvos sem elas não somos salvos sem elas porque elas acompanham a fé verdadeira terceiro ponto verso 19 creis tu que Deus é um só ele ainda está brigando com o judeu creis tu que Deus é um só fazes bem até os demônios creem e tremem essa declaração eu creio que Deus é um só como eu disse é o famoso Shemá Shemá é a primeira palavra da frase em hebraico Shemá Israel está lá em Deuteronômio 6 significa ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor um judeu crente ao entrar na igreja ele ia fazer essa declaração associada com a declaração de que Jesus Cristo é o filho desse único Deus verdadeiro Tiago pergunta você crê que Deus é um só você recitou o Shemá você fez a declaração de fé quando entrou na igreja você fez muito bem porque de fato só tem um Deus mesmo os outros deuses são fruto da imaginação humana eles foram criados pela mente humana pervertida afastada de Deus só há um Deus e Jesus Cristo é o filho dele você faz muito bem confessar isso agora tem só uma coisa o diabo tem mais vantagem do que você porque o diabo crê também vem na mesma coisa e ele tem uma vantagem ele treme e você não uma vez uma senhora chegou pra mim numa igreja que eu pastorei não foi na de Goiânia não foi antes vai que tem alguém assistindo do lado de Goiânia agora é tarde pois é uma vez uma senhora um tempo desse uma senhora chegou pra mim e disse pastor eu queria que o senhor falasse com o meu marido porque ele está me traindo eu disse a senhora tem provas porque essa é uma acusação muito séria não pastor eu não tenho não mas o senhor sabe isso é coisa de mulher intuição ele está me traindo minha irmã a senhora não espera que eu fale com o seu marido com base na sua intuição não pastor pode falar com ele diga que fui eu que disse ao senhor isso aí tá bom aí chamei o cidadão o cidadão veio era uma pessoa respeitável na igreja conhecida ele não era oficial da igreja mas era um homem bem conhecido trabalhador muito honesto a família bem com a esposa os filhos e tudo eu chamei até meio constrangido estou até pedindo desculpas pelo senhor estar aqui mas estou fazendo isso a pedido da sua esposa ela queria que eu conversasse com o senhor porque ela ela está desconfiada que o senhor está traindo ela pastor pastor eu amo a minha mulher eu sou fiel a minha mulher desde o dia do casamento ela sempre foi desse jeito quando a gente namorava lá na mocidade eu não podia andar com as outras meninas da mocidade que ela ficava com ciúme fazia uma cena era sempre ela foi assim pastor pastor eu diante de Deus eu sou fiel a minha mulher nunca traí a minha mulher eu disse está certo meu irmão eu peço desculpas eu chamei a mulher e disse olha eu acho que a senhora está enganada seu marido é um homem fiel e tudo mais você sabe que nós pastor depois de um tempo atendendo gente no gabinete a gente desenvolve um sensor de mentiroso a gente vê quando o cara está mentindo o cara ele pisca o olho balança o benço ele tem um tique nervoso a gente sabe a gente tem um sensor de mentira pastor depois de alguns anos ele desenvolve isso o cara passou passou no detector até um mês depois quando a mulher trouxe o celular dele com as mensagens da amante e aí eu chamei o cara de volta aí disse meu irmão você volta naquele o senhor está traindo a sua mulher de jeito nenhum pastor gente e o cara nem tremiu o beiço nem tremiu o beiço de jeito nenhum pastor nunca fiz isso isso aqui meu irmão é o que? oh pastor isso foi um lápis me perdoe foi um erro foi um momento de fraqueza na minha vida me deu aquele tique assim eu disse só uma pergunta foi a única vez pastor já que o senhor perguntou o cara vinha traindo a mulher há muitos anos e mentia na cara dura ele nem tremia nem tremia a diferença para o diabo o diabo entra no reino de Deus na frente desse a diferença do diabo é que o diabo treme a prova de que ele treme é que quando Jesus encontrou o endemoniado gadareno os demônios pensaram que tinha chegado a hora do juízo final em que o messias haverá de lançar no inferno o diabo e seus anjos para todos sempre e aí eles tremeram e eles gritaram o que é que nós temos contigo Jesus de Nazaré vieste atormentar-nos antes do tempo porque eles pensavam que Jesus tinha chegado para lançá-los no inferno tanto é que eles gritaram não nos mandes para o abismo Jesus porque não era o tempo porque Jesus não responde a oração de demônio porque não era o tempo que permitiu que eles saíssem para os porcos o que acaba sendo até um incentivo para nós se Jesus responder aos demônios quanto mais a sua oração então não desfaleça irmão não desfaleça você também pode encontrar graça e misericórdia graça e misericórdia se o demônio encontrou quanto mais nós podemos encontrar mas meu ponto aqui é que eles tremeram eles sabiam quem era Jesus e eles tremeram e o tipo de gente que Tiago está confrontando aqui é gente que professa a cristandade professa o cristianismo e vive em pecado e nem treme pensando no dia do juízo trai a mulher vive em pornografia é desonesto nos negócios guarda mágoa e ódio no coração é mentiroso e não treme diante da perspectiva do juízo de que há um Deus que está vendo e que vai trazer a juízo toda a obra oculta crees tu que Deus é um só fazes bem até os demônios creem e tremem esse é o terceiro argumento de Tiago de que só você dizer que você é crente via igreja isso não vai salvar você vamos por último ponto verso 20 a 26 aqui Tiago ele cita dois exemplos do antigo testamento para provar o tema dele aqui o primeiro exemplo que ele cita é o exemplo de Abraão está aí do verso 20 até o verso 24 vamos ler queres pois ficar certo o homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante não foi por obras que Abraão o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac veis como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura qual diz ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente Abraão era o pai da nação judaica era o pai de Israel Abraão era considerado o pai da fé ele era chamado amigo de Deus ele figura na literatura rabínica e na literatura neotestamentária como sendo aquele homem de grande confiança e dedicação a Deus que ouviu a voz de Deus creu nas suas promessas com paciência aguardou o seu cumprimento e recebeu a herança prometida Abraão é colocado várias vezes no novo testamento diante de nós como sendo exemplo de fé de santidade de compromisso com Deus é por isso que Paulo escolheu o exemplo de Abraão para demonstrar o ponto dele e a demonstração é feita simplesmente observando a sequência dos acontecimentos na vida de Abraão Paulo conhecia muito bem o livro de Gênesis que é onde está a história de Abraão e os seus leitores também porque eram judeus e a sequência é essa capítulo 12 Deus chama Abraão Abraão lhe faz grandes promessas e entre as promessas que Deus fez estava a promessa de que de Abraão viria alguém um descendente em quem seriam benditas todas as nações da terra Gênesis capítulo 12 Deus chama Abraão Abraão crê em Deus escuta o chamado de Deus sai da sua terra da sua parentela vai lá com sua família e chega lá na Palestina não tem um pedaço de terra que é dele durante 10 anos ele fica ali naquela terra morando em tendas até que finalmente Gênesis 15 Abraão cansa e ele então pergunta Deus Deus aparece uma noite está em Gênesis 15 isso Deus aparece uma noite a Abraão e diz assim olha eu vou cumprir tudo que eu prometi para você e Deus disse senhor há mais de 10 anos eu estou ficando velho e minha mulher é estéreo e ela está ficando velhinha também como é que vai acontecer isso quem vai herdar tudo que eu tenha é meu mordomo Eliezer Deus disse não será ele o teu herdeiro vem cá chama Abraão acredito que para fora da tenda para Abraão poder ver o céu e diz conta devia ser uma noite bonita uma noite oriental bonita clara quantas estrelas se pode assim será a tua descendência e diz lá em Gênesis 15 no verso 6 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça Abraão foi justificado pela fé ele creu que Deus haveria de cumprir a promessa e que da sua linhagem ainda que amortecida pelo milagre e pelo poder de Deus viria aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas e salvas inclusive o próprio Abraão e ele creu no Messias que haveria de vir que seria seu filho não sabia o nome dele nós hoje sabemos mas ele não sabia o nome mas creu a fé de Abraão é igual a nossa nós somos salvos exatamente da mesma forma Abraão foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir nós somos salvos pela fé no Messias que veio nem Abraão viu o Messias e nem você viu então é pela fé Abraão foi justificado pela fé tudo bem o tempo passa nasce Isaac capítulo 22 de Gênesis Deus aparece em Abraão diz Abraão quero que você ofereça Isaac como sacrifício no alto do Monte Moriá Isaac era o herdeiro das promessas e lá no relato até para aprofundar assim a crise está dito assim toma o teu filho teu único filho a quem tu amas e o oferece em sacrifício lá vai Abraão acorda cedinho pega o gimento bota a lenha pega Isaac pega o fogo pega o cutelo pega um servo lá vai andando para o Monte Moriá chega na base do monte volta para o servo vira para o servo e diz assim fica aqui porque eu e o menino vamos adorar e voltaremos plural voltaremos plural e aí vai subindo e Isaac subindo o morro e diz pai eu estou vendo a lenha estou vendo o cutelo estou vendo aqui as cordas mas cadê o cordeiro qual foi a resposta de Abraão Deus proverá chegou no alto do monte preparou as pedras colocou a lenha amarrou seu filho pegou o cutelo ia matar o seu filho quando Deus do céu disse para agora eu sei que tu me temes agora eu sei que tua fé é verdadeira porque tu não me negaste o teu filho o teu único filho veja Abraão foi justificado no capítulo 15 mas ele foi declarado justo no capítulo 22 depois que ele fez esta obra depois que ele obedeceu a Deus depois que ele deu a Deus o que ele tinha de mais precioso é isso o ponto de Tiago o homem não é salvo somente pela fé mas a fé que produz esse tipo de obediência e compromisso e consagração a essa altura você já notou que o conceito de obras já mudou na primeira parte de Tiago capítulo 2 aqui obras é você ajudar quem está com fome e com frio mas agora no caso de Abraão obras é obediência a vontade de Deus é você dar a Deus aquilo que você tem de mais precioso o conceito de obras no novo testamento é muito mais amplo do que só fazer caridade a igreja católica e os espíritas é que se apropriaram disso mas no conceito reformado obras são todas aquelas atitudes em resposta à vontade de Deus que partem de um coração regenerado e pode incluir ajudar o pobre e o necessitado mas é muito mais do que isso como o texto mostra o argumento então de Paulo é esse você vê como a fé desculpa aqui o verso 22 ele disse você vê como a fé operava juntamente com as suas obras as duas coisas estão juntas a fé que salva ela é acompanhada de santidade de obediência de obras de atitudes ela não vem sozinha ela sempre vem junta a fé coopera com as obras e foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu então a escritura que diz ele está se referindo agora ao verso 15 eu estou lendo o verso 23 Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça qual é a conclusão de Paulo no verso 24 verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente eu não posso deixar aqui de me lembrar de uma história que o Billy Graham contava aquele famoso evangelista o grande evangelista americano usado por Deus para levar milhões de pessoas a Jesus Cristo disse que uma vez estava no avião numa dessas viagens dele e chegou sentou um bêbado ao lado dele e o bêbado olhou para ele e reconheceu Billy Graham era uma celebridade o bêbado reconheceu e disse o senhor Billy Graham desculpa não sei imitar bêbado o senhor é Billy Graham aí ele disse sim, sou eu ele disse pois foi o senhor que me converteu aí Billy Graham disse foi mesmo porque se fosse Espírito Santo o senhor não estava assim verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente o último exemplo aliás o segundo exemplo no último ponto de Tiago que ele traz para comprovar isso que fé sem obras é morta é exatamente o oposto de Abraão Abraão um homem agora ele vai falar de Raabe uma mulher Abraão pai da nação judaica exemplo de moralidade e de fé Raabe uma prostituta cananita pagã que morava em Jericó não pode haver duas pessoas mais diferentes do que Abraão e Raabe porque Tiago escolheu Abraão de um lado e Raabe do outro não tinha outros exemplos que ele poderia tirar do antigo testamento para demonstrar o ponto dele sem dúvida teria mas eu acho que ele fez isso de maneira intencional para dizer o seguinte tanto faz ser Abraão quanto ser Raabe o princípio é o mesmo fé sem obras é morta porque às vezes a gente fica pensando assim não, Deus no meu caso vai fazer uma exceção Deus no meu caso Deus sabe que meu caso é diferente o ambiente do meu trabalho é diferente a minha família é diferente a minha vida é uma vida marcada por coisas diferentes então no meu caso Deus vai entender que eu vou ter que viver com o pecado eu vou ter que estar praticando determinadas coisas indo para determinados lugares fazendo aquilo que eu sei que eu não devo fazer mas Deus entende a minha situação não vale para Abraão e vale para Raabe você deve estar em algum lugar no meio aí sei que você não é um Abraão também não vou lhe chamar de Raabe mas você está no meio aí em algum lugar não está? então o que vale para Abraão vale para Raabe não tem exceção fé sem obras ela é morta como é que Raabe mostrou que a sua fé era verdadeira? a história é conhecida eu não vou me delongar ela acolheu os espias que Josué mandou para verificar a inteligência que Josué mandou para verificar os recursos militares da cidade de Jericó que estava bem na entrada da terra prometida e era a primeira que tinha que ser combatida e os espias chegaram na cidade e eles foram naturalmente para o lugar onde todos os homens iam falar mal de todo mundo e contar tudo que era o baixo meretrício que era exatamente a casa de Raabe que era uma casa no alto do muro como é que a gente sabe que é no alto do muro? porque os espias disseram para ela o seguinte quando a gente vier atacar a cidade o que você vai fazer? você vai colocar um cordão vermelho que desça da janela pelo muro onde a gente então sabe que a casa de Raabe era em cima do muro e era lá que funcionava o bordel Raabe 24 horas aberto por dia e lá os espias foram para ter a informação e lá eles encontraram Raabe e Raabe disse vocês e eles se apresentaram a Raabe e disseram nós somos servos do Deus Altíssimo e Deus vai nos entregar essa cidade e Raabe disse eu sei que vai eu creio nesse Deus eu já vi histórias desse Deus passaram por aqui soldados dos exércitos que vocês derrotaram lá no deserto e eles falaram da grandeza desse Deus cheio eu me lembro que passou aqui um egípcio há dois anos atrás e ele presenciou o que Deus fez quando abriu um mar vermelho na frente de todo o exército de faraó de vocês e depois afogou o faraó então quando eu vi essas histórias no meu coração eu cria nesse Deus agora pela primeira vez eu estou encontrando servos desse Deus Altíssimo é o meu Deus e eu sei que ele vai entregar essa cidade na mão de vocês aí toca a sirene polícia polícia está chegando corre todo mundo corre todo mundo descobriu que tinha espião na cidade polícia está chegando Raab então provou que a sua fé era verdadeira porque sob risco da sua própria vida não vamos entrar na questão da moral de uma mulher pagã cananita idólatra porque ela mentiu e o pessoal quer cobrar de Raab o mesmo padrão moral da nação de Israel que recebeu os dez mandamentos não vou nem entrar nessa discussão de tão ridícula que ela é mas Raab age então mostrando que ela confiava em Deus e ela cria em Deus com risco da própria vida ela protege os espias e depois que a polícia vai embora ela diz vocês podem sair por aquele lugar que tem ali na muralha e vão embora pela manhã e quando Deus entrega essa cidade na mão de vocês vocês lembrem de mim e de minha família e foi quando eles disseram para que a gente reconheça onde você vai estar você pendura aquele cordãozinho de escarlata e aí você vai ser protegida e de fato aconteceu ela não somente foi protegida mas a família dela ela foi recebida na nação de Israel ela casou com um judeu e se tornou uma ascendente de Jesus Cristo ela está na genealogia de Jesus Cristo provando que a fé que salva é uma fé que produz obras a conclusão de Tiago de toda a história está no verso 26 e ele repete o que diz no verso 17 porque assim como o corpo sem espírito é morto assim também a fé sem obras é morta você nota que no caso de Raab a fé obras já tomam uma outra conotação no primeiro ponto obras é ajudar o pobre o nu e o necessitado no segundo ponto obras é você dar a Deus o que você tem de mais precioso no caso de Raab obras é você se necessário for entregar-se pela fé em Cristo Jesus arriscar sua vida comprometer-se dar-se inteiramente a Deus ainda que isso possa custar a sua própria vida agora então eu quero trazer esse ponto aqui da reforma porque isso aqui não é um ponto de Tiago os reformadores entenderam muito bem isso aqui Lutero a princípio teve uma dificuldade depois nós já vimos e já falei na segunda edição ele já já reparou a primeira dificuldade que ele teve com essa carta aqui mas o ponto é esse nós somos salvos pela fé sem obras não através de obras desculpem nós somos salvos pela fé e não através de obras mas também nós não somos salvos sem obras as obras acompanham a salvação as obras acompanham a vida do salvo do verdadeiro convertido daquele que verdadeiramente creu entregou sua vida a Jesus Cristo como é que está você nessa noite nós estamos aqui celebrando 500 anos da reforma protestante e um dos pontos da reforma o ponto central é esse de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus e a resposta é não pelas suas obras mas mediante a fé fé que vai produzir obras Lutero tinha uma frase que ilustrava bem isso a lei de Deus que cobrava obras nos levava a Cristo para sermos justificados gratuitamente pela fé e Cristo então nos manda de volta a lei para que nós possamos praticar obras de gratidão e reconhecimento porque ele nos salvou e nos redimiu que esse ponto seja gravado no nosso coração e que Deus permita que nós vejamos uma mudança no nosso país nós somos um terço da população evangélica e somos um dos países mais corruptos do mundo onde estão as nossas obras que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o verdadeiro avivamento que nós precisamos amém Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe Deus nos abençoe